Olá, queridos! Como nós devemos limpar os nossos ouvidos? Fique ligado aqui nesse vídeo para saber como fazer isso corretamente. O que é a cera do ouvido? De acordo com a Ayurveda, uma ciência médica tradicional que é praticada há milhares de anos, a cera do ouvido é uma excreção do tecido muscular. Ela é um resíduo metabólico do tecido muscular. Por isso, para nós evitarmos o excesso de formação de cera nos nossos ouvidos, nós temos que evitar o consumo excessivo de proteínas, principalmente carnes, principalmente carne vermelha. Apesar de a cera ser um resíduo, ela também tem uma função protetora, e por isso a limpeza desse local não deve ser excessiva para evitar que a cera seja retirada demais. Ela tem uma função protetora, ela evita, por exemplo, a infecção de ouvido causada por fungos e bactérias. Antes de explicarmos como limpar os ouvidos, queremos deixar aqui um alerta. Não use hastes de algodão ou quaisquer outros objetos para limpar os ouvidos. Não use os dedos para limpar os ouvidos. Não use objetos pontiagudos para limpar os ouvidos. Isso pode causar muito mais danos do que benefícios. Isso pode causar muito mais danos do que você imagina. Procure seguir as orientações que nós vamos deixar nesse vídeo. E evite o uso desses utensílios, evite o uso desses produtos para limpar os seus ouvidos. Eles podem socar a cera nos seus ouvidos e, eventualmente, podem causar até a perfuração do seu tímpano. Se você sabe que o seu tímpano está furado ou já furou alguma vez, se você já teve infecções frequentes no seu ouvido, se você já teve outros problemas dentro do seu ouvido, procure conversar antes com o seu médico sobre qual tipo de limpeza que você pode fazer dos seus ouvidos. Não faça isso que nós vamos recomendar aqui, caso você tenha algum desses problemas, sem antes conversar com o seu médico. Uma das maneiras de limpar os ouvidos, que inclusive é indicada pelo sistema de saúde da Inglaterra, é a colocação de óleo de oliva dentro dos ouvidos. Isso é feito colocando-se algumas gotas de óleo de oliva, podem ser três ou cinco gotas, duas ou três vezes ao dia. Antes de colocar essas gotas, o ideal é que elas sejam aquecidas, levemente aquecidas. Para isso, você coloca o óleo de oliva em uma colher e passa, durante alguns segundos, em uma chama no fogão. Antes de colocar essas gotas nos seus ouvidos, pegue um pouquinho do óleo e coloque no dorso da sua mão para ver se a temperatura está adequada, para ver se não vai queimar o dorso da sua mão. Se a temperatura estiver boa, não queimar o dorso da sua mão, é um sinal que esse óleo pode ser colocado dentro dos seus ouvidos. Para colocar o óleo nos ouvidos, você deita de lado e pinga as gotas no ouvido afetado e permanece deitado durante cinco a dez minutos para que o óleo desça e chegue até todos os locais. Depois que você fizer isso, você levanta, vira a cabeça e tira o excesso de óleo com uma toalha ou com um papel. Esse procedimento pode ser feito até três vezes por dia e pode ser feito por até três semanas. Pode levar algum tempo, podem levar algumas semanas até que você note uma melhora. Por isso, é preciso bastante paciência. Nem sempre você vai notar que a cera está saindo do seu ouvido. É possível que você tenha uma melhora mesmo sem perceber a saída da cera. Outro óleo que pode ser usado nos ouvidos é o óleo de gergelim. Porém, ele é um pouco mais caro do que o óleo de oliva. Esse é o óleo mais indicado pelo Ayurveda, que é uma ciência médica tradicional. Ele é colocado da mesma forma que foi explicada para a colocação do óleo de oliva. Para as pessoas que têm seguido esse problema, está indicado o uso desse óleo pelo menos duas vezes por semana nos ouvidos para evitar a recorrência do acúmulo de cera nos ouvidos. Para evitar a recorrência, também é importante evitar se expor a sons muito altos, evitar o uso de fones de ouvido por períodos prolongados. Isso é importante também se afastar desses barulhos, desses sons altos, se isso for possível. Se você trabalha em um local em que o som é muito alto, é importante usar protetores auriculares, que também são chamados de EPI, equipamentos de proteção individual. Uma alternativa ao óleo, caso ele não funcione, é o bicarbonato de sódio. Para preparar essa substância, você pega um quarto de colher de chá de bicarbonato de sódio em pó e mistura com duas colheres de chá de água morna. Você pode colocar cinco gotas nos ouvidos, em cada ouvido, cinco gotas em cada ouvido, duas vezes ao dia, durante no máximo dois dias. Não está indicado um uso mais prolongado dessa substância, porque pode causar um ressecamento nos ouvidos e isso pode desencadear uma infecção. O procedimento é semelhante ao que foi explicado anteriormente. Você pinga algumas gotas da mistura no dorso da mão para ver se não está quente demais. Se a temperatura estiver boa, você pode colocar dentro dos seus ouvidos. Se você ficou com alguma dúvida a respeito desse assunto, sugerimos que você converse com o seu médico. Alguns profissionais de saúde costumam recomendar a irrigação com água e fazem um preparo de alguns dias com uma substância comprada em farmácia para fazer essa irrigação com água. Porém, alguns especialistas preferem o uso de substâncias como o óleo. No caso, na Inglaterra, é dado preferência ao uso do óleo e não é dada uma preferência ao uso dessas irrigações. Existem outros métodos para retirada da cera. Um deles é o uso da cureta. Esse método deve ser feito por um médico. Também existe a possibilidade de uma sucção da cera, que também é um procedimento médico. E aí, gostou desse vídeo? Deixe o seu joinha, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos, compartilhe esse vídeo, essas informações, com outras pessoas que você sabe que já passaram por esse problema e deixe aqui abaixo o seu comentário, deixe aqui abaixo a sua experiência, se você já usou óleo para remover, para limpar os seus ouvidos, se você tem o costume de usar o óleo para manter a higiene adequada dos seus ouvidos. Desejamos a todos uma excelente saúde e tudo de bom. Fiquem muito bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Tchau! Tchau!